E aí pessoal, beleza? Eu já estou trazendo um vídeo aqui para vocês, certo? Vou mostrar para vocês o resultado dos fojos que foram armados, certo? Eu armei três fojos, na verdade, mas eu não sei se devido ao tempo que andou dando uma chuva, nasceram as ramas aí na caatinga, os pré-á estão sumidos. O meu objetivo é pegar aí um casal de pré-á, colocar nessa caixa e colocá-los para reproduzir aqui longe dos predadores, certo? Com certeza eles vão reproduzir mais rápido e vão ter a possibilidade de crescer, se tornarem adultos e gerar mais cria para me estar soltando na roça. Porque tem uma quantidade muito pequena de pré-á por lá. Então, aproveitar esse vídeo aqui também para mandar um salvo aí para o meu amigo Zé Roberto, certo? Lá de Fortaleza. Tenho aprendido muito aí no canal dele aí a criação de pré-á que ele tem. Então, como eu venho dizendo, eu quero capturar aqui uns dois casais de pré-á para mim estar multiplicando eles, para estar soltando lá na propriedade. Eu já comecei a preparar um local lá com bastante lenha, bastante rama para que eu possa soltar eles por baixo lá, para eles terem um abrigo. Mas eu quero estar compartilhando aqui com vocês o que eu peguei. Eu consegui pegar dois machos, certo? Não peguei nenhuma fêmea. Mas está ali, ó. Tem dois machos aí, certo? Esse aqui é um macho menorzinho, certo? Está novinho ainda. E tem esse outro aqui maior. Então, esses canos aqui, eu coloquei para servir de abrigo também contra os predadores, certo? Não sei se vocês puderem ver aqui, ó. Certo? Então, está aqui. Aqui eles conseguem se abrigar caso apareça um gato por aqui, porque a caixa está descoberta, certo? Como a caixa está descoberta, aí pode ser que apareça um gato. E ainda contra os gatos, ainda eu coloquei aqui essas duas feras aí que vocês estão vendo. Cupcake e Shake, certo? São os guardas aqui desse dois peazinho. Mas, na verdade, são dois machos. Então, falta eu capturar duas fêmeas para poder estar fazendo aí a criação que eu quero. Se fosse mais perto aí da casa do Zé Roberto, eu ia pegar duas fêmeas com ele. Ele não precisava capturar mais nenhuma no mato, mas está valendo aí. Então, vamos ver se eu consigo capturar. Então, eu coloquei aqui uma vasilhinha d'água, coloquei folha de couve, algumas folhinhas que eu trei da horta, tem cuscuz, tem uns farelos de pão ali, tem uns caroços de milho. Então, é uma alimentação que eu estou dando a ele, certo? Botei um pouco de areia no fundo da caixa, botei umas folhagens secas também. E vamos ver aí se eu consigo capturar essas duas fêmeas. Na hora que eu conseguir, eu vou estar compartilhando com vocês aí no grupo, valeu? Então, espero que vocês gostem aí do vídeo. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva, certo? Deixe seu like, seu comentário. E muito obrigado a todos vocês que acompanham o canal. Forte abraço a todos. Valeu. Fui.